Olá, crianças! Como vocês estão? Vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu! 11 de novembro de 2020, isso mesmo! Vamos repetir? 11 de novembro de 2020. E o dia da semana? Se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira. Muito bem! Vamos repetir? É quarta-feira, isso mesmo! Agora vamos ouvir uma poesia, isso mesmo! Quem irá ler para vocês sou eu, a Tia Lu. Preste atenção! Lili e o telefone. Quem escreveu foi José Elias. Mal tocava o telefone, Lili corria para atender. Só sabia falar, alô, alô, qual é seu nome? E ficava naquele, alô, alô, danado, sem chamar quem foi chamado. Um dia foi atender, como sempre, apressadinha. E saiu daquele, alô, alô, aqui é Lili. Aí, quem fala? A fala falou grosso do outro lado da linha. Quem fala é o Fantasminha. Ha, 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 é o Fantasminha. Agora, se o telefone toca, Lili nem se toca ou fica meio encolhidinha. Tem vontade de atender, mas... E se for o Fantasminha? Você já conhecia essa poesia? Qual a parte você achou mais interessante? Hum, você já atendeu o telefone aí na sua casa, o telefone da sua mãe ou dos seus familiares? E conseguiu passar o recado que a pessoa disse do outro lado da linha? Ah, muito bem. Mas a Lili ficou com medo, você viu? Ela sempre atendia e um dia alguém respondeu que era quem? O Fantasminha. Ai, que medo, hein? Imagina o Fantasminha atender o telefone. Agora, nós iremos confeccionar um telefone. Isso mesmo, um telefone sem fio. Você já brincou? Claro que esse telefone tem fio. Nós precisaremos de dois copos descartáveis e um barbante. Dê uma olhadinha na imagem abaixo. Olha que legal! Esse telefone sem fio é muito divertido, não é mesmo? E depois de executar essa atividade, você irá brincar com alguém da sua casa de conversar pelo telefone. Certo? Lembrando que quando você for falar, você pega o copo e coloca na boca. E quando a outra pessoa for falar, você coloca o telefone no ouvido para escutar o que a pessoa está dizendo. Combinado? Tialo vai ficar esperando fotos, vídeos dessa aventura em família. Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Tchau!